A proposta, mais uma vez, da questão do transporte universitário, que é uma discussão que vem se arrastando durante 2017 e todo, a gente está terminando e me parece que não vai concluir essa discussão, vereadora. É, pelo jeito foi engavetado o projeto, insisto em dizer, não é uma lei, porém, nem por causa da inexistência dessa lei, ela deixa de ser uma política pública, uma vez que o Executivo já vem investindo na existência dessa política, então ela já passa a existir para os estudantes, porém, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma normatização, sem nenhum princípio que dê sustentação para que esses estudantes estejam sendo transportados com segurança, ou no mínimo, com algum suporte que dê segurança, eles dizem que esses ônibus não vão sair, porque entre a gestão e essa gestão tem o temor dos universitários de que vão retirar essa política. Então a gente sabe que existe um projeto na casa, regulamentando tudo isso, onde eu coloquei emendas fortalecendo desde a triagem que deve ser feita para esses estudantes, quem deve realmente utilizar esses estudantes, quais são as universidades, a gente sabe que tem pessoas utilizando desses ônibus que param os carros na Rua das Tamarinas para pegar os ônibus e assim se vão, que era antes lá, agora é aqui. Então, assim, tem pessoas que tem como ir para a sua universidade e estar se utilizando de uma política pública para aqueles que não podem pagar e muitos ficam de fora desesperados para ter acesso a essa carteirinha. Então, existiu também na legislatura anterior, 2016, emendas que são extremamente significativas a esse projeto, onde a gente vem desde fevereiro batendo na mesma tecla, e assim baterei, independente de vir para a matéria, vir em discussão ou não, eu vou continuar dizendo à população, estou aqui para mostrar a vocês que a minha voz não está sendo ouvida, e a minha voz é a voz de todos, é a voz dos universitários. Então, vai terminar o ano, iniciou o ano, vai terminar o ano no projeto da lei dos ônibus universitários, e se assim tiver de ser no próximo, e no próximo, e no próximo que seja. O importante é que a população saiba que nós estamos aqui, sim, reivindicando os direitos deles, e que não está sendo ouvido, sabe, Maílson? Vereadora Manu Lapa, com relação à votação do 13º, tivemos aí esse problema com os professores, o desconto no salário dos professores, e aqui rodou na Câmara e até agora não se resolveu nada. Porém, o 13º aprovado, como a senhora está vendo a análise que esses professores estão fazendo agora, com relação a essa votação. Me permita, a senhora mudou de opinião, porque o presidente disse que todo mundo também concordou. Eu ia iniciar a minha fala falando a fala do nosso presidente, né? Na verdade, Maílson, houve sim, há meses e meses atrás, houve uma discussão onde houve uma reunião com alguns vereadores, porque essas reuniões são raras as que têm a maioria, né, ou que têm todos presentes, mas quando eu e o vereador Diogo Prado somos comunicados, nós estamos presentes, e aconteceu dessa reunião em si, eu me lembro de estar presente, realmente o vereador Diogo Prado, até hoje, ele se questiona se ele estava presente ou não, não me recordo, mas eu estava presente, e eu lhe asseguro com muita segurança, que quando eles falaram, a gente não tinha a noção do caos administrativo que entra na nossa cidade, a gente não tinha a noção do corte que ia ter dos professores e de tantos caos que estão acontecendo com os nossos servidores. Naquele momento, diante do que tinha sido discutido ali, eu achei tranquilo, tanto porque há prerrogativa legal, há legalidade para que isso aconteça. Ali não estava sendo discutido nenhuma ilegalidade, não. Pode ser imoral, mas há legalidade, né? E naquele momento, o meu entendimento foi que acharia tranquilo transcorrer aquilo na casa. Mas não foi dito à vereadora Mano Lapa, quando seria posto, quando não seria posto, não houve mais nenhuma discussão. Então, diante daquilo tudo, fomos pegos de surpresa quando aquilo entrou na pauta da sessão passada. E antes de entrar na pauta da sessão passada, na terça-feira, na parte da manhã, eu estive em expediente na casa, sim, porque eu sou vereadora que dou expediente na casa. E aí, naquele momento, eu conversei com o nosso presidente e disse, eu não quero ser hipócrita. Ser uma pessoa que vai, que um momento dialogou com o senhor sobre o 13º, e no outro momento eu não vou estar contra. Mas está aqui em minhas mãos um termo de compromisso com o povo carpinense, que em agosto de 2016, eu fui no Carpitorio, no primeiro ofício, onde a gente conhece como Manuelzinho, e instalar meu compromisso ético firmado com o povo carpinense, com o meu mandato. Onde, no número um, diz ser contrariamente salarial de áreas e verbas de gabinetes e vereadores. Então, eu não poderia ser jamais, desdizer aquilo que eu disse antes, né, até a letra de uma música. Então, a gente não pode. Então, eu jamais poderia estar nessa plenária hoje, por mais que haja legalidade aprovando algo, onde eu discordei, onde eu firmei com o povo carpinense o compromisso de que isso não iria acontecer. Com isso, Maílson e Peruquinha, eu não estou, Márcio, eu não estou aqui sendo contra a Câmara de Vereadores, nem contra o vereador, muito menos colocando o povo carpinense contra essa casa e contra os legisladores. Porque, como foi dito, há prerrogativa para tal. Porém, esse décimo terceiro, também não quero ser hipócrita, porque foram dois votos vencidos. A gente vai receber. Então, eu vou encontrar um mecanismo para que isso venha para minhas mãos, porque para a mão do prefeito ele não vai, mas que toda a população carpinense e toda a empresa tenha conhecimento que esse décimo terceiro vai ser destinado para obras natalinas, para algo realmente natalino, já que é uma gratificação natalina, para que a gente possa estar fazendo esse encaminhamento e com conhecimento, com prestação de contas, tanto na imprensa quanto à população.